Oi, tudo de hoje? Eu sou o Pai André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, eu desejo muita paz e tranquilidade. Acima de tudo, que as coisas fiquem bem, bem tranquilas pra ti, em todos os sentidos, ok? Vem fazer consulta conosco, o número tá aí, 5532991848102. E a consulta, se apresenta sua situação espiritualidade, amiga, vai sim te acolher, te dar respostas e, se precisar de rituais, terá orientações como possibilidade de pequenos rituais na sua casa, se você precisar ou querer, tá? Decisão é sempre sua. Bom, vamos ao nosso quadro que você muito gosta. Uma pergunta bem interessante. Vamos parar as brigas? Vamos continuar os entendimentos? Vai parar essas confusões? Como é que vai ser? Bom, escolha sua carta, é isso aí. Pronto, vamos agora, você vai escolher uma carta no primeiro, segundo ou terceiro montinho. Repare-se para a pergunta. As brigas e descombinações, entendimentos vão parar? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro montinho, escolha a carta. Obstáculos grandes e permanência de confusões, conflitos e situações ruins. Olha, orientação generalizada é você buscar proteções, afirmações da guarda. Mas surgiu uma consulta para ver se tem demanda aí, porque as coisas estão complicadas nesse seu cenário. Trairagem de pessoas perto estão levando a esse clima hostil. Então, estamos vendo aqui que está prosseguindo aqui de uma maneira muito perigosa. Surgiu uma consulta e se preparar para ritualizar, para se defender. Sorte, 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 muito sucesso, proteção e espiritualidade te ajudando. As brigas, sim, vão parar. Mas, preço da paz e a eterna vigilância. Firme seu anjo da guarda, ok? Gostou das respostas? Refleta, trabalhe essas questões dentro de você. Eu espero que deixe tudo certo. E, acima de tudo, que as coisas fiquem muito bem para você, onde você estiver. Bom, não fique no estresse, não busque complicações. Tente ter um equilíbrio harmônico muito bom. E seja hoje melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje. Parece uma repetição, mas não é não. Seja uma boa lembrança, um bom momento, uma pessoa agradável na vida de todos os seus amigos. As pessoas que passam. A vida é um sopro, a vida é aquilo que você está nesse momento. Levando, fazendo e, acima de tudo, deixando marcas e deixando o seu ensinamento e aprendendo o tempo todo. Não sabemos o mistério de tudo que se faça para nós estarmos aqui, mas a questão toda é aproveite sempre. Tá legal? Bom, faça a consulta. O número está aí, 5532-991848102. Quero que dê tudo certo. Faça nossos rituais, procure fazer rituais bons. Seja feliz onde você estiver. Axé!